Vamos para a nossa questão. Questão 21 é da Banca Unifil. A Secretaria de Saúde de um município organizou um mutirão em todas as suas unidades básicas de saúde, com a finalidade de atingir metas de vacinação estabelecido pelo Ministério da Saúde. Ao final do mutirão, o número de crianças vacinadas foram 850. Então ele está me dando o total de crianças que foram vacinadas, sendo que 450 foram vacinadas contra o sarampo e 550 foram vacinadas contra o HPV. A sinal alternativa é que apresenta a quantidade de crianças que foram vacinadas contra sarampo e HPV. Então significa que tem intersecção entre os conjuntos. Então você vai fazer dois conjuntos, vai colocar a região de intersecção, aqui são as crianças que foram vacinadas contra sarampo e aqui as crianças que foram vacinadas contra HPV. Como nós temos um total de 850, como que a gente descobre quantos tem aqui na intersecção? Nós vamos somar aqui 450 com mais 550. 450 foram para sarampo e 550 para HPV. Só que você vai ver o seguinte, 0, 10, vai 1, deu 1.000, mas não foram vacinadas 1.000 crianças. O que aconteceu? Uma quantidade está nos dois conjuntos. Que quantidade é essa? A diferença entre 1.000 e 850. Então nós vamos encontrar aqui 150 crianças na intersecção. 150 vai estar aqui, foi vacinado contra HPV e contra sarampo. Como ele fala aqui que 450 foram vacinadas contra sarampo, você colocaria aqui só 300, caso a questão pedisse quantas crianças foram vacinadas apenas para sarampo. E aqui nós colocaríamos 400, pois 400 com 150 vai dar os 550 vacinados contra HPV. A nossa questão tem interesse nos dois. Então nos dois, 150. Eu fiz essa parte aqui do 300 e do 400, caso você pegue uma questão que peça só sarampo, ou só HPV, ou só o conjunto que foi citado. Então a alternativa correta da questão vai ser a letra B. Questão 22 é da banca IBAD. Em uma escola os alunos podem escolher entre inglês e espanhol, ou também optar por fazer as duas línguas durante o ensino médio. Sabendo que em uma turma 12 alunos vão estudar as duas línguas, 26 alunos vão estudar inglês e 20 alunos vão estudar espanhol, o total de alunos na turma é de. Então nós vamos ter intersecção. Como que a gente sabe que vai ter intersecção entre os conjuntos? Porque aqui eu tenho uma quantidade de alunos que irão fazer as duas línguas, e é por ela que nós vamos começar. Aqui nós vamos colocar inglês, aqui espanhol. 12 vai ser a quantidade da intersecção. Agora a gente vai analisar o que nós temos ainda. 26 alunos vão estudar inglês. Então na parte de inglês a gente vai colocar apenas 14, pois já temos 12 que vão estudar inglês e espanhol. E eles estão dentro aqui desse total de alunos que corresponde a 26. 20 alunos vão estudar espanhol, então a gente vai colocar 8. Então somando aqui, quanto que nós vamos ter? Nós vamos ter 14 com mais 12 com mais 8, 4 com 2, 6, com 8, 14, vai 1, 1, 2, 3. 34 alunos é o total de alunos da turma. Então a alternativa correta aqui vai ser a letra B. Questão 23 da banca e bate. Em um grupo de 30 pessoas, 6 escrevem com a mão esquerda e 2 com as duas mãos. Quantos escrevem com a mão direita? Então nós temos aqui uma intersecção, onde 2 escrevem com as duas mãos. Aqui a mão esquerda e aqui a mão direita. Temos 2 pessoas que escrevem com as duas mãos. E temos 6 pessoas que escrevem com a mão esquerda. Quando a gente coloca aqui 6 escrevem com a mão esquerda, nós vamos colocar aqui apenas 4, porque 4 com mais 2 vai dar os 6 que escrevem com a mão esquerda. E como o grupo tem 30 pessoas, a gente vai chamar aqui a parte que escreve só com a direita de x. Quando a gente somar 4 mais 2 mais o nosso x, nós temos que chegar a 30 pessoas. Logo, meu x vai ser o quê? 4 mais 2 é 6. Vou passar para o outro lado. 30 menos 6, x igual a 24. Então eu tenho aqui 24 pessoas que escrevem só com a direita. Eu vou colocar até assim, só com a direita. Cuidado com a pegadinha. Como ele quer saber quantos escrevem com a mão direita, eu vou ter que lembrar que eu tenho 2 aqui que escrevem com as duas. Então o total que escrevem com a mão direita vai ser 24 mais 2, 26 pessoas. A alternativa correta da questão será a letra D. Questão 24 da Banca e Bate. Em uma amostra de 300 pacientes de um hospital, verificou-se que 60% dos pacientes da amostra tinham pressão alta, 70% dos que têm pressão alta são obesos, 24 pacientes apresentavam as três doenças, 30% dos pacientes da amostra eram diabéticos, dentre eles, apenas 20% apresentavam somente essa doença. A quantidade de pacientes que têm apenas obesidade e pressão alta é o triplo da quantidade de pacientes que têm apenas diabetes e pressão alta. 50 pacientes da amostra não apresentavam nenhuma das três doenças. Quantos pacientes da amostra são obesos? Então nós vamos procurar quantos são obesos. Aqui nós temos o diagrama de Venn, a intersecção entre três conjuntos. Então nós temos que observar dois pontos interessantes para poder começar a questão. Se existe intersecção entre os três conjuntos e se existe alguma quantidade que não está dentro desses três conjuntos. E nós temos essas duas informações aqui. A primeira informação é que 24 pacientes apresentavam as três doenças, que são pressão alta, diabetes e obesidade. Então você tem aqui 24. E 50 pacientes da amostra não apresentavam nenhuma das três doenças. Então eu sei que 50 pessoas dessas 300, elas não vão estar dentro desses três conjuntos. Aqui nós temos os valores dados em porcentagem. Então a gente vai ter que converter essas porcentagens em valores para poder fazer nosso cálculo. 60% dos pacientes da amostra tinham pressão alta. Então nós vamos calcular 60% do total. 300. Os zeros vão com zero. 60 vezes 3, 180. Então eu tenho 180 pacientes e eles vão estar aqui dentro desse grupo aqui de pressão alta. Então tudo isso aqui, todo esse conjunto, tem que totalizar 180. Anota esse valor, vou colocar aqui em cima. 180. 70% dos que têm pressão alta são obesos. Então essa região aqui que engloba as pessoas que têm pressão alta e são obesos, ela corresponde a 70% disso aqui. Então a gente vai calcular 70%, 70% de 180. Os zeros vão com zeros. 7 vezes 18 vai dar 126. Então eu já sei que 126 pessoas têm que estar aqui dentro. Como eu já tenho 24, aqui a gente vai colocar apenas 102. 102 com 24, 126 pessoas. E vão ter aí pressão alta e serão obesos. Então 126. 24 pacientes a gente já colocou aqui. 30% dos pacientes da amostra eram diabéticos. Então a gente vai calcular aqui 30 sobre 100 de 300. Os zeros vão com zeros. 30 vezes 3, 90. Eu sei que esse aqui, os diabéticos, vão totalizar 90. Tudo bem, 90. Só que é o todo. Só que ele dá essa informação de quantos são só diabéticos em forma de porcentagem. 20% de 90, 20 sobre 100 de 90. Zero vai com zero, zero vai com zero. 18 apresentavam somente essa doença. Então eu sei que 18 apresentam apenas diabetes. A quantidade de pacientes que têm apenas obesidade e pressão alta é o triplo da quantidade de pacientes que têm apenas diabetes e pressão alta. Só que nessa questão nós não precisamos dessa informação aqui para resolver o problema. Eu vou chamar aqui de X e aqui de Y, certo? X e Y. O que é que nós já sabemos? Nós sabemos que o total aqui, todas essas informações que nós temos aqui, tem que dar 250. Tem que dar 250 porque 50 estão fora. Então eu vou ter aqui 180. E aí eu vou marcar aqui para você visualizar. Tudo isso aqui são os que têm pressão alta. Tudo isso aqui são os que têm pressão alta. E ele juntando tudo, nós sabemos que tem que dar 180. É a primeira informação que nós vamos colocar. Então 180 mais X mais Y mais 18 tem que totalizar 250. Por que não dá 300? Porque 50 não apresenta nenhuma das três doenças. Então nós vamos ter que X mais Y é igual a 250 menos 198. Que é a soma dos 180 com 18. X mais Y igual a 52. Então nós temos essa quantidade. Eu não sei quanto é X e quanto é Y, mas eu sei que a soma dos dois dá 52. Como eu quero os obesos, eu vou colocar aqui o marca-texto e aí eu vou colocar outra cor. Vou colocar um azul. Como eu quero aqui os obesos e eu já tenho todos os valores, basta a gente somar. Se a gente somar aqui os 52, que é o X mais Y, com o 24, com o 102, nós vamos encontrar os obesos. Então a gente vai fazer essa soma. 102, com o 24, que a gente poderia até ter colocado direto aqui o 126, porque o 126 já corresponde a essa área aqui. E são em 70% da pressão alta. 126, com o 52. 8, 7, 1. 178. Alternativa correta da questão vai ser a letra E. Então, questão 25 da banca IBAD. Em uma escola, os alunos têm três opções de atividades extracurriculares. Arte, música e esporte coletivo. Eles devem participar de pelo menos uma atividade. Dos 110 estudantes na escola, 55 escolheram música, 60 escolheram esporte e 40 escolheram arte. Se 35 alunos escolheram exatamente duas atividades, o número de alunos que escolheu fazer as três atividades foi... Olha só, nós temos aqui o diagrama de VEM com três conjuntos. Nós temos uma intersecção entre esses três conjuntos, porque ele pergunta aqui o número de alunos que escolheu fazer as três atividades. Então, vamos encontrar o nosso X. Temos outra informação importante, que é que eles devem escolher pelo menos uma atividade. Então, significa que todos os 110 alunos, eles devem estar aqui dentro desses conjuntos, que são os conjuntos de quem escolheu arte, música e esporte coletivo. Nós vamos utilizar a equação do número de elementos da união entre três conjuntos. O número de elementos da união entre três conjuntos vai ser aqui 110. Nós sabemos que vai ter que dar os 110. O número de elementos de A mais o de B mais o de C serão aqui 55, que escolheu só música, 60 que escolheu só música, não, escolheu música, 60 que escolheu esporte e 40 que escolheu arte. Então, a gente vai colocar aqui 55 mais 60 mais 40. Agora, nessas intersecções, eu vou criar algumas variáveis. Eu coloco aqui W, aqui eu vou colocar S e aqui eu vou colocar T. Nós sabemos que 35 alunos escolheu exatamente duas atividades. Então, quando a gente coloca exatamente duas atividades, nós vamos ter que excluir o X. Só que o X a gente vai excluir ele três vezes desses 35. Por quê? Quando a gente coloca, por exemplo, arte e música. Arte e música, nós temos que contar o X, que é tudo isso aqui. Esses dois conjuntos, arte e música. Só que quando a gente conta esporte coletivo e música, nós contamos com o X novamente. E arte e esporte coletivo, o X aparece de novo. De forma que nós teríamos o seguinte, W mais X, depois teríamos X mais T, depois S mais X, igual a 35. Então, nós vamos ficar com W mais T mais S, mais 3X, igual a 35. Por isso que nós vamos excluir, W mais T mais S, seria igual a 55, não, 35. 35 menos 3X. Essa seria a ideia. E quando a gente vai colocar aqui os valores, nós teríamos aqui, W, vou colocar assim, W, S e T. Quando a gente junta esses três, como eles estão negativos, aqui tem um negativo, o que nós podemos colocar? Nós podemos colocar assim, menos W mais S mais T. E esse valor aqui nós já temos. Quem que é esse valor? Esse valor aqui é menos 35 menos 3X. E quem é o número de elementos da intersecção entre A, B e C? É o nosso X, que é quem nós estamos procurando. Só que aqui, na nossa equação, ele é positivo. Então, aqui eu tenho todos positivos. Número de A, elementos de A, mais de B, mais de C. As intersecções são todas negativas. E depois, a intersecção entre os três conjuntos, ela é positiva. Juntando aqui, eu vou ter 155, 155. Aí, a gente vai juntar aqui esse menos 3X com esse X, vai ficar menos 2X. Esse 35, nós vamos subtrair aqui, vai ficar 120. 120 menos 2X. Esse 2X vai passar para o outro lado, vamos invertir ele aqui com 110. Então, aqui vai ficar 2X e aqui vai ficar 110. 120 menos 110 dá 10. E o nosso X, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar X igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Então, o número de elementos que nós vamos ter aqui na intersecção entre os três conjuntos é 5. E a alternativa correta da questão será a letra C. Questão 26 da Banca e Bade. Em uma sala de aula com 20 alunos, 12 jogam futebol e 16 são amantes de videogame. Assim, o percentual de alunos que jogam futebol e são amantes de videogames é 10. Então, aqui nós já vemos que existe uma intersecção entre os conjuntos. Porque quando a gente soma os 12 que jogam futebol com 16 que são amantes de videogames, o número total já passa de 20. Então, quando a gente coloca os dois conjuntos, nós vamos colocar uma área de intersecção entre eles. Aqui são os que jogam futebol. Aqui os que são amantes de videogames. Então, nós vamos ter aqui 12 com 16. Note que 12 com 16 vai dar 28. Então, significa que tem 8 alunos que vão estar na intersecção. Então, 8. Aí, 12 menos 8 dá 4. E 16 menos 8 dá 8. Mas esse número 8, esse número 8 aqui que vai estar na intersecção, é o valor mínimo. Na questão, não tem como a gente saber se existe ou não, por exemplo, uma quantidade aqui que não goste nem de jogar futebol, que não joga em futebol ou que não são amantes de videogames. Nós não temos. Então, a gente vai considerar esse resultado aqui da nossa intersecção como sendo um valor mínimo. Poderia ter mais. Então, nós vamos ter aqui 8 dividido por 20, para calcular a porcentagem, vezes 100. 0 vai com 0. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 10, 40%. Então, 40% vai ser o valor mínimo que nós vamos ter. Podemos ter um valor maior, mas o valor mínimo nessa questão aqui vai ser a letra B, no mínimo 40%. A questão 27 é da banca FCC. Em um grupo de 50 amigos, todos os que gostam de macarrão gostam também de pizza. E nenhum dos que gostam de feijoada gosta também de macarrão. Mas cada um dos amigos gosta de pelo menos um desses pratos. Dentre os amigos, 38 gostam de pizza e 19 gostam de feijoada. Sabendo que 10 gostam só de pizza, é correto concluir que os que gostam de macarrão são em número de. Então, nós temos aí 3 conjuntos. O conjunto dos que gostam de macarrão, os que gostam de pizza e os que gostam de feijoada. Só que nós temos algumas restrições aí. E sabemos que eles vão gostar de pelo menos um desses. Então, não ficou ninguém de fora, está todo mundo dentro desses conjuntos. E o total deles tem que dar 5. Nós temos aqui uma informação que é o seguinte. Todos os que gostam de macarrão também gostam de pizza. Significa que quem gosta de macarrão gosta de pizza vai ter que estar nessa intersecção. O que eu não sei é se existe intersecção entre os três conjuntos. Sei ainda se vai ter aí macarrão, pizza e feijoada. Mas na frente nós temos nenhum dos que gosta de feijoada também gosta de macarrão. Então, eu já sei que essa região aqui, que seria feijoada e macarrão, não tem ninguém. Então, eu vou riscar ela. Aqui a gente não vai colocar nenhum elemento. E como eu sei que todos os que gostam de macarrão também gostam de pizza, significa que não existe ninguém também nessa área que seria pessoas que gostam apenas de macarrão. Isso não tem. Porque todos que gostam de macarrão vão ter que gostar de pizza. Então, eles vão estar na intersecção. Que é essa areazinha aqui que eu vou colocar como um X. Aqui nós temos que 10 gostam só de pizza. Eu já sei que aqui tem 10 pessoas que gostam apenas de pizza. E como eu sei que 19 gostam de feijoada, que na questão ele fala o seguinte. Dentre os amigos, 38 gostam de pizza e 19 gostam de feijoada. Se eu sei que 19 gostam de feijoada, com certeza, quando a gente fizer dos 50, a redução dos 19, que são os que gostam de feijoada, que vai ser tudo isso aqui. Deixa eu achurar com um aqui. Que gostam de feijoada são 19. Quando a gente soma tudo, tem que dar 50. Então, se eu tirar esses 19 aqui, vai sobrar o restante. Vou tirar primeiro esses 19. 50 menos 19 aqui vai emprestar 1. 10 menos 9 dá 1. 4 menos 1 dá 3. 31. Então, eu sei que nesse conjunto aqui, que é o restante, que é o que vai ter elemento, porque não tem elemento que goste apenas de macarrão. Vai ter que dar 31. X mais 10 vai ser igual a 31. Logo, meu X vai ser igual a quem? 31, 10. X igual a 21. Tudo bem. Eu já sei que 21 gostam de macarrão e pizza. E como todos que gostam de macarrão gostam de pizza, o número, né, conclui-se que os que gostam de macarrão são em número igual a 21. A alternativa correta da questão será a letra D. Questão 28 da banca UFPR. Uma empresa de perfumes que está lançando uma linha de cítricos, amadeirados e doces, realizou uma pesquisa com 80 pessoas. Destas, 7 não quiseram participar. O restante foi entrevistado quanto a sua fragrância preferida. 35 gostam dos cítricos, 33 dos amadeirados e 29 dos doces. Desses, 10 gostaram de amadeirados e doces, 8 de amadeirados e cítricos e 9 dos cítricos e doces. Quantos gostaram das três fragrâncias? Então, quando você tem uma questão de conjuntos que envolve as três fragrâncias ou os três elementos do conjunto, que é justamente essa região, o que você vai ter que analisar? Primeiro, se você já tem todas as outras informações para que a gente consiga substituir na equação da união entre três conjuntos. Normalmente, esse tipo de questão você vai resolver utilizando uma equação. Não vai dar para você ficar preenchendo um por um. Então, a equação diz o seguinte, que a união entre todos os elementos vai ser o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, menos as suas intersecções, que são essas regiões. Se a gente considerar aqui A, B e C, note que quando a gente faz as intersecções, eu vou ter uma intersecção entre A e B, uma intersecção entre A e C e uma intersecção entre B e C. E no miolo, eu vou ter a intersecção entre os três conjuntos, que é justamente o que a questão vai pedir. Normalmente, quando tem os três conjuntos, ela vai te dar todas as informações e vai ficar faltando apenas essa. Como eu tenho aqui, quantos gostam de cítricos, que eu vou chamar elementos de A, 35 amadeirados, vai ser o B, 33, e os doces, 29. Aí, temos as intersecções. Dez gostaram de quê? De amadeirados e doces, está aqui, dez. Oito gostaram de amadeirados e cítricos, cítricos e amadeirados, e nove gostaram de cítricos e doces. Essa ordem aqui, que você vai utilizar, não vai importar muito. Se você colocar todo mundo na equação, vai dar certo do mesmo jeito. Se você colocar, por exemplo, gostaram de cítricos para C ou C, não vai importar, vai dar certo. Como eu tenho que sete pessoas não quiseram participar das 80, significa que dentro dos três conjuntos, eu só vou ter 73. Eu não vou ter as 80. A gente vai ter que reduzir esses sete que não quiseram participar. Eles vão estar aqui fora, as sete pessoas que não quiseram participar da pesquisa. Então, vamos colocar aqui, 73 vai ser igual a quanto? 35 mais 33 mais 29, que são o número de elementos de A, mais o de B, mais o de C. Agora, as reduções, que vai ser menos 8, menos 9, menos 10. E vamos somar com o nosso x, que é justamente quem nós precisamos, que é a intersecção entre os três conjuntos. Aqui nós vamos fazer esse somatório. Então, temos 35 com 33 com 29, 5 com 3 dá 8, com 9 dá 17, com 7 vai 1, 4, 7, 9, 97. Então, o somatório aqui deu 97. Aqui, 10 com 9, 19, com mais 8, 27, menos 27, mais x. 97 menos 27 dá 70. E 70 mais quanto que vai dar 73? 70 mais 3. Então, o nosso x vai ser igual a 3. A alternativa correta dessa questão será a letra B. A questão 29 é da banca Dédalus. Em um grupo de 30 pessoas, uma pesquisa revelou que no ano anterior, 15 realizaram viagens internacionais. A letra A. 8 realizaram viagens nacionais e 12 não viajaram. O número de pessoas que não realizaram viagens nacionais é... Olha só, essa questão, ela tem um pouco de maldade. Nós temos aqui dois conjuntos, que é o conjunto das pessoas que realizaram viagens internacionais e as que realizaram viagens nacionais. Eu vou colocar como VI e VN. Mas temos também uma quantidade que não viajou, que eu vou colocar aqui fora como NV. São as pessoas que não viajou, são 12. Como o meu total aqui é de 30 pessoas, quando a gente tira 12 pessoas, o que vai estar aqui dentro das pessoas que viajaram de alguma forma, fizeram, realizaram alguma viagem, seja ela nacional ou internacional, tem que dar apenas 18. Porque nós vamos ter o quê? 30 menos 12 vai ser igual a 18. Só que quando a gente olha aqui as informações, 15 realizaram viagens internacionais e 8 realizaram viagens nacionais. Se nós somarmos aí 15 com 8, vamos somar, 15 com 8, 5 com 8 dá 13, vai 1, dá 23. O que que acontece? Se você só tem 18 e deu 23, significa que o que passou do teu 18, que deveria estar aqui dentro, ele vai ser a tua intersecção. Você já pode colocar aqui direto que você tem 5 pessoas que tanto fizeram viagens internacionais quanto fizeram viagens nacionais. E aí aqui você vai colocar 3, né, viagens nacionais foram 8, 5 com 3 dá 8. E viagens internacionais foram 15, só que como você já tem 5, você vai colocar apenas 10 aqui. Até aí tudo bem, agora vamos para a pergunta. Muita atenção no que está sendo perguntado. O número de pessoas que não realizaram viagens nacionais. Quem que não realizou viagem nacional? Quem fez viagem internacional e quem não viajou? Então esses aí não realizaram viagens nacionais. Então vou ter 10 com mais 12, totalizando 22 pessoas. Gabarito da questão, letra D. Questão 30 da Banca Vunesp. Em um grupo de pessoas, 23 delas são alegres, mas 12 destas não são apenas alegres. 22 delas são bondosas, mas 16 destas não são apenas bondosas. 26 delas são corajosas, mas 18 destas não são apenas corajosas. Nesse grupo, não há pessoa que seja simultaneamente alegre, bondosa e corajosa. O total de pessoas desse grupo é. Então vamos lá, nós temos aqui pessoas alegres, pessoas bondosas e pessoas corajosas. Com relação à existência de uma pessoa que ocupe os três conjuntos, não existe. Então já sabemos que essa parte aqui, da intersecção entre os três conjuntos, a gente não vai colocar nenhuma informação. Nós temos aqui que 23 delas são alegres, mas 12 destas não são apenas alegres. Como ele está dizendo que 12 não são apenas alegres, quando a gente faz 23 menos 12, nós vamos encontrar quanto? 23 menos 12, nós vamos encontrar os que são apenas alegres, que são 11. Então vou colocar aqui 11, esses são apenas alegres. E o restante, os 12, eles não vão ser apenas alegres. Eles podem ser alegres e bondosos, ou alegres e corajosos, que eu vou chamar aqui de x e de y. Então já sei que x mais y corresponde a 12. 22 delas são bondosas, mas 16 destas não são apenas bondosas, mesmo processo. Temos 22, vamos subtrair 16, vamos ficar com quanto? Com 6, aqui nós vamos ter 6. Aqui eu não sei quantas são bondosas e corajosas, vou colocar aqui a letra w. Só que eu sei que x mais w tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 16. x mais w tem que ser igual a 16. Para que eu tenha 16 com mais 6, dando aqui as 22 delas que são bondosas. 26 delas são corajosas, mas 18 não são apenas corajosas. Mesmo processo, 26 menos 18, nós vamos encontrar aqui 8. E aí tem como a gente montar um sistema, porque eu sei que y mais w vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 18. A gente pode montar o sistema e aí a forma que você vai resolver o sistema, ela pode variar. Eu vou resolver da seguinte forma. Eu vou somar essas duas equações aqui, só essas duas, para a gente ter o seguinte. x mais y mais w com w, 2w, igual a 16 com 18. 16 com 18, 34. x mais y nós temos aqui em cima, que dá 12. Então, eu já vou substituir direto. 12 mais 2w, igual a 34. 2w vai ser 34 menos 12. 34 menos 12, 22. w vai ser 22 por 2, que é 11. Então, no lugar do w, a gente já pode colocar aqui 11. Colocando aqui nas nossas equações, o 11 no lugar do w, tem como a gente encontrar tanto x quanto y. x mais 11 tem que dar 16, então meu x vai ser 5. Vou substituir aqui 5. E o meu y vai ser 7. 7 com mais 11 vai dar 18. Agora, a gente vai somar todos os valores, só que o a a gente já sabe, né? Que são as alegres. Dá 23. Então, a gente pode somar 23 direto, que é 5 mais 7 mais 11, 23. 8 com 11 dá 19. 19 com 6, 25. Ou mais 25. Aqui vai dar 8, 48. Então, o total de pessoas desse grupo vai ser 48. Alternativa correta, letra B.